Salve, salve, reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Fortnite. Galera, eu vou passar pra vocês aqui como vocês vão estar completando essa missão aqui, ó, do Fundação. Apercorra mil metros com um personagem contratado. Galera, pra vocês fazerem essa missão, vocês vão ter que vir e contratar um personagem desses aqui, ó. Lembrando que não são todos os personagens que dá pra você contratar, tá? Você vem aqui e tem aqui, ó, Contratar Goláctico, né, que o nome desse personagem aqui é Goláctico. Aí você vem aqui, contrata ele e percorre mil metros com ele, tá, galera? Aí você só contrata ele, depois que você contratar ele por 95 ouro, você anda... Você vem pra cá, ó, se você cair em torres tortas, vem pra um lugar mais livre e onde não tem cara e corre aqui com ele e percorre mil metros aqui com ele. Daí ele vai começar a te seguir. Aí quando você completar mil metros, ele vai te... É... vai completar a missão pra você, beleza? Aí você vai completar essa missão aqui do Fundação. Percurra mil metros com o personagem contratado, beleza, galera? E tem outros personagens pelo mapa também que dá pra contratar, tá, galera? Se eu não me engano o Lhama aqui, deixa eu só confirmar pra vocês. Aí, galera, o Lhama também dá pra contratar, tá, galera? Nesse local do mapa aqui que ele fica, ó. Tá vendo aqui? É perto de... É... Daquela madeireira lá, ó. Nessa parte do mapa onde tá marcado aqui. Ele também dá pra contratar. E aí ele é mais fácil, porque ele fica um pouco mais escondido. Aí você vem aqui, contratar o Tenente Lauro. E faz a mesma coisa. E vem e anda com ele, tá, galera? Anda mil metros com ele, beleza? Aí você vai tá concluindo a missão. E deve ter alguns outros personagens que dá pra contratar, mas eu não sei. Mas se você souber, é só fazer isso, tá, galera? Onde... Pega um personagem, contrata ele e percorre mil metros com ele, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui, galera. Falou! Tchau, tchau.